Oi, Cida querida, tu é uma figura, tu tá linda com essa roupa, olha o que ela botou, eu ganhei uma planta do sonho, Soninha Leal, você tem essa? Beijos, ai, Soninha Leal, sou eu, Cida, tu é um amor, vamos continuar com o vídeo. Cida, esse comercial, esse supermercado aqui, é aqui do sul, ó, Zafari, só tem um em São Paulo, Almôndegardê Feijão Preto. Oi, quebrou essa caneca, né, aí eu vou furar, vai virar vaso, aí eu fui lavar essa aqui, fui mexer, segurar ela com mais força, também quebrou, porque ela já tava quebrada embaixo, ó, então eu vou tirar essa ponta ali e vai virar vaso. Aí, ontem, nós fomos no supermer e eu encontrei essa lindeza, olha que coisa mais linda, ela parece uma fantôme misturada com outra suculenta, provavelmente é uma híbrida, né, eu me apaixonei por essa, eu adoro as vermelhas, né, esse tom de rosa forte de vermelho, olha que linda, olha que linda que ela vai ficar aqui dentro dessa caneca linda. Essa caneca aqui que me deu foi, faz bastante tempo, alguns anos já, então vamos deixar ela durar mais tempo ainda. Aí, onde no supermer eu comprei essa aqui, ó, o Wagner que viu, olha que linda, como quebrou duas, né, nós repomos uma. E aí, não existe coincidência, né, esse pratinho eu comprei lá no, quando eu fui lá no Centro Espírita, no encontro lá, e olha o casamento perfeito disso, olha isso. Esse não fica lindo, olha que lindeza de conjuntinho, conjunto, como eu digo, combinando, né, perfeito. Olha esse tomzinho aqui de roda rosa, que eu amo, olha, com a cor da caneca, perfeita, lindeza. Então, nós temos que fazer replantes ali, e já usei, né, quem estreou a caneca foi a Fernanda, nem fui eu, mas ficou perfeito. Olha que coisa mais linda. Bom dia, eu vim aqui pra encerrar o vídeo, que eu comecei mostrando a Cida, que é um amor de menina, ela é um amor, assim, é uma guria maravilhosa. Muito legal, muito mesmo. E aí, depois eu mostrei que eu quebro duas canecas que estão ali, mostrei a suculenta que eu comprei, e a caneca. Então, eu tô aqui com um cafezinho com leite, tô fazendo um crochê que eu tô terminando, depois eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Então, estou aqui nessa bagunça, né? Tô com o canal aberto, que eu vou editar isso que eu estou falando com vocês, eu vou editar agora, e já vou colocar no canal pra vocês assistirem. Muito obrigada pela companhia, o dia está lindo, tem um sol maravilhoso, deve estar uns 15, 16 graus agora, vai chegar a 24. No meio da semana vai chegar a 29, então, haja saúde! Continue se cuidando, fiquem com Deus. Obrigada pela companhia, continue comigo. Beijo, beijo! Tchau, tchau!